O que que tá acontecendo aqui, hein, tia? Não tô entendendo. Ariadne? Eu sou o Fernão. Eu, eu sou o Fernão. Quero saber quem é o meu cobrão. Eu, eu sou o teu cobrão. Ariadne, eu sou o cobrão. O desgraçado! Eu vou acabar contigo, metamorfo! Quem disse que eu sou o metamorfo? Ele tá querendo te enganar, Ariadne. Tá querendo se passar por mim pra pegar a Ariadne, né? Safado! Eu vou te dar um abraço mortal. Viu? Quase bate! Ai, Ariadne, é o DPCOM! E agora? Eu vou me mandar daqui, tia! Você vai me deixar aqui sozinha? Eu não vou ficar aqui pra morrer! Sinto muito! Eu quero fugir também. Te cuida. Eu quero fugir também. Eu quero fugir também. Parada aí! Parada! É a mulher-aranha. Ela não tem como fugir. Eu quero fugir também. Eu quero fugir também. Você não tem como fugir também. Tchau, tchau, tchau. Ai, socorro, 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 socorro. Que droga, a primeira bomba falhou. Eu tô vendo aqui, parece que foi desativada. Como é que eles conseguiram? Deve ter jogado com a sorte. O Tô viu certo. Que maravilha. Graças a Deus. O anjo da guarda tava lá pra proteger. E isso mostra que ser do mal é uma espécie de burrice. Porque quem é do mal, sempre se dá mal no final. Sempre. Vocês tão cochichando aí, hein? Calados. Tão querendo levar a mordida? É isso mesmo? É bom vocês ficarem quietinhos, senão... Não me conformo. Fizemos tudo certinho. Isso é um ódio, não? Um ódio que eu sinto do Ernesto. Meu sangue chega a ferver. Eu tinha certeza que ele ia morrer dessa vez. Pois é, mas o idiota se safou. E as ondas metágenas em que foi o DPCOM que desativou. Esse DPCOM tem sido exterminado. Varrido da face da terra. Mas eles não vão conseguir desativar todas as bombas. Principalmente as maiores. Pois é. E as maiores vão explodir ainda hoje. Recado às autoridades, Taveira. Nós, mutantes, vamos tomar o poder. Cor! Galera! Meu amor, Neta! Eu quase fui preso pra Lepocom. O quê? Como é que você tá? Não, eu tô bem. Mas eles tão atacando aqui o Cor. Eles tão atacando a galera, né? Mas logo na Ariadne? Pois é, é o Fredo, aquele babaca. Eu fugi porque eu fiquei invisível. Eu me transformei numa pessoa que vem pra cá. O Fernando tá lá também. Ele se transformou em cobre e conseguiu fugir. Ah, mas a gente vai ter que reage. Acho ótimo. Podemos deixar que o poder mutante seja humilhado. É isso, meu amigo. O ideal é começarmos acabando com o Fredo. Aquele maldito que assassinou o meu irmão. Pois é, eu tenho uma ideia. Eu fico invisível, no meio da rua eu desplodo aquela bomba. E mato ele, pronto? Ótimo. Vamos tentar. Não é. Quem sabe a gente não consegue salvar ainda a mulher aí. É verdade. Então vamos nessa. Vamos atacar o DP com um agora. Vamos. Vamos todos. A primeira grande batalha vai acontecer nas ruas de São Paulo. Enquanto isso, eu fico aqui tomando conta dos nossos presidores. É muito rigoroso você ficar sozinho aqui com eles, amor. Não, eu tenho duas artes. Essa e o meu. Aqui ninguém mais ficará depois do sol. No final será o que não sei, mas será tudo demais. Nem o vento, nem o mar. Só o brilho caldo dessa luz. O planeta sol, o céu, 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 o céu. Volte o mitral. O céu, o céu, o céu, o céu, o céu. O céu, o céu, o céu. O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Posso tentar acertá-la? Calma. Tenho certeza que a senhora não vai se ferir. Me larga! A senhora se soltou. Agora. Aproveitar. Por favor, não atirem. Ai, Socorro! Meu pai do pai do chão! Alguém me ajuda, por favor! Ai, Socorro! Por que alguém vai querer ajudar uma assassina? Uma mulher-aranha que só desejou o mal a vida inteira? Eu não queria que isso tivesse sido assim. Mas como é que eu vou querer alguém? Eu só conheci o mal. Fui rejeitada desde o dia em que eu nasci. Agora virei uma ladra. Uma bandida. Por isso que eu estou morrendo assim. Com tanta dor. Sozinha. Sem realizar o meu desejo de ser mãe. Sozinha. E sentir o amor que eu nunca tive. Ai, Meu Deus! Perdoa meus pecados que são tantos. E recebe seus braços, Senhor. Perdoa. E minha alma descansa em paz. Fogo! Fogo! Profogo! Amigo! Afim-me! Amigo! 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 Estou acident boa. Uma mutante a menos na face da terra. Que pena que era a mutante. Como era linda essa mulher, Arana. É verdade. Linda mesmo, mas tinha que morrer. Mutante bom é a mutante morta. Engraçados. Eles mataram Ariadne. Eles vão pagar na mesma mulher. Vocês podem ter certeza disso. Eu acho melhor não atacar diretamente os policiais, não. Pode ser muito arriscado. Concordo. Vamos começar atacando civis. Ariadne não ser a única vítima do confronto. Ninguém se importa com uma mutante morrer. Agora, se morrerem alguns populares, aí a coisa muda de figura. Boa, Lobão. Isso vai ser péssimo pra imagem do Fredo. E nem aí pra imagem dele. Vou matar aquele imbecil. A morte dessa mulher aranha sirva de exemplo. Pra todos os mutantes. Menos um monstro pra atacar a humanidade. Mutante bom é um mutante morto. Eu odeio esse Fredo Cavalcão. É, mas cuidado, Metamor. Mas hoje ele não está. O cara tá cercado por agente do TPU. E desde quando esse é problema pra mim? Vamos fazer algumas vítimas entre a população pro povo ficar com raiva do TPU. Muito bem, amigos. Até na hora da diversão. É, mas com o máximo de inscrição possível. Que moça bonita, hein? Ô, rapaz, se eu gostei com a minha mulher... Que isso? Mamãe vai adorar ter você como nova. Que isso? Me solta! Tem um gote cheiroso, hein? O que é que é dia aí, garota? Agora você vai sentir o poder de um homem louco. Para! Me solta! Ai, não me mata! Mutante, maldito, monstros! Ocorro! Não! Não! Não me mata! Vem a linha selvagem! Eu vou te domesticar! Não! Depeco! Acho que chegou a hora. Mutantes bandidos! Você tá pronto? Só se for agora. Atacar! Tem muita audácia deles. Resolveram nos atacar. Cuidado, Dr. Fred. Pode ter algum invisível ou disfarçado. É verdade. Por isso eu trouxe meu óculos. Por isso eu trouxe meu óculos. Mesma unha, pra vermelha. Com licença. Marta Pureza falando? É o quê? Não, não. A gente vai pra aí imediatamente. Claro. Nada. Gente, tá tendo uma batalha entre o DPCOM e os Mutantes do Mal. Perto da Estação da Luz. A gente precisa ir pra lá imediatamente. Vamos, Ernesto. Vamos, Ernesto. Sei lá, gente. Boa sorte, boa sorte. Vai com Deus, hein? Se cuida, se cuida. Se cuida, se cuida. Vai deixar, vai deixar. Vai com Deus, hein? Ele, Betamur. Ah! 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 Eu não estou sentindo a minha piada. O meu corpo está cobregado. Tomei um tiro. Concentra, meu amor. A gente vai precisar do seu tiro de visibilidade para sair daqui. Eu estou muito fraco. Desconcerta. Eu não vou conseguir fazer um escuro para todo mundo aqui. Tudo bem. Encoste em mim. Eu te passo energia. Eu vou ajudar você e você vai me ajudar. Pedro! Cata aí. Mãos para o alto. Para o ônibus. Deixa o mestre. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pedro! Sai. Sai, Pedro. O que você devem acertar com o raio de energia? Não. Eu estou morrendo, Marta. O Fred, aguenta. Aguenta, Fred. Agora é tarde. A única coisa que eu queria que você entendesse. Minha luta para defender a humanidade. Eu entendo, Fred. Eu entendo. Agora, por favor, aguenta. Aguenta que eu vou conseguir te tirar dessa. Sessar fogo! Eu não quero que mais ninguém atire. Tem muito civil aqui. Eu não quero mais nenhuma vítima. Caralho! Vocês estão presos? Eu não sei o belo policial. O mal ou o revés necessário do bem. É o fim da existência que encontraste. A liga bandida nunca será destruída. Atirem! Até quando a gente vai viver nesse mundo de guerra? Até quando a gente vai viver com essa violência toda? Será que a gente não pode acreditar no mundo de paz? Destruam os mutantes! D'accordo, juntos. Mas o fogo agora. Mutante bom! É mutante morto! Não! Eu quero mais! Não! Não mata! Malditos criminosos! BB-Bone nunca vai derrotar o poder mutante. Vou acabar com você, tá vendo, seu maldito desgraçado? As duas balas não me atingem. A gente criou um escuro de energia. Nossas balas não estão conseguindo atingir os mutantes. Vamos sair daqui. Eu não vou conseguir sustentar essa fogo de hoje. Vamos. Marta! 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 Fala comigo. Marta. Fala comigo, Marta. Não! 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 Eu amava você. Mesmo com toda a sua perseguição contra mim. Eu amava você de verdade. Eu queria que você tivesse entendido a minha batalha contra esses criminosos violentos. Eu queria que você tivesse entendido todos os segredos do Arquivo Ômega. Eu queria que você tivesse entendido todos os segredos do Arquivo Ômega. Eu vou vingar a sua morte, Marta. Eu juro que eu vou vingar a sua morte. Eu vou vingar a sua morte. Eu juro! Eu juro!